Você acha que vai tocar, né? Só que não E esse é o canal Seja Luz Gente, se você é a primeira vez que você está aparecendo por aqui Porque nem quer se inscrever, já deixa seu joinha, já vai me seguir aí nas redes sociais Vai aparecer em algum canto dessa tela, tá bom? Eu estou muito feliz e eu já quero agradecer a você que tem me ajudado a divulgar o vídeo Ajudado a divulgar a palavra do Senhor E hoje eu quero falar com vocês sobre fé, sobre esperança, sobre sonhos E nada melhor do que falar sobre isso E a gente vira aqui a carta aos hebreus No capítulo 11, eu quero ler com vocês apenas alguns versículos, sabe? Que diz assim Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vêem Porque por ela os antigos alcançaram testemunho Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados E de maneira que aquilo que não se vê, não foi feito do que é aparente Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício Do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo Dando a Deus o testemunho dos seus dons E por ela, desde morto, ainda fala Gente, quando a gente fala de sonhos Existem dois tipos de sonhos Os sonhos que criamos E os sonhos que Deus sonha para as nossas vidas E o mais interessante é que Para os dois acontecerem, a gente precisa de Algo muito importante que é a fé A determinação A usadia A coragem Para enfrentar os seus medos As opiniões das outras pessoas E nessa caminhada de realizações de sonhos Eu quero te dizer que nem tudo vai ser fácil Eu quero te dizer que você precisa acreditar Naquilo que Deus prometeu para a sua vida Um exemplo de fé é a vida de Abraão Ah, sai do meio da tua terra, cara Do meio da tua parentela, do teu conforto E vai para uma terra Que eu te mostrarei E vai identificar uma grande nação Só que imagina você Aí onde você está E Deus te fizer uma promessa agora Você precisa ouvir Obedecer E tomar uma atitude para mudar a sua história Os sonhos de Deus, eles estão aí Prontos para se tornar realidade Mas ele precisa que você escute a sua voz Que você obedeça E que você lute para que isso descer A vida de José José teve um sonho E aquilo que ele sonhou mudou toda a sua história Existem sonhos que não são sonhados Porque a gente quer Existem sonhos que são sonhados Do coração de Deus para a sua vida E isso vai te causar dor Vai te causar lágrimas Vai te causar muitas vezes revolta Muitas vezes você não vai saber nem o que fazer Mas você sabe que você tem que obedecer E falando de propósito Como não lembrar de Deus O Senhor estava no Getsemane E ele estava muito angustiado Ele estava tão angustiado Que ele começou a sangrar O seu suor se transformou em sangue Naquele Getsemane E o que ele fez? Ele falou para o Senhor Senhor Se o Senhor puder Passa de mim esse cálice Mas todavia venha ser feita a tua vontade Pedro, você está feita Olhou para Jesus e falou Jesus Não vai para a cruz não, Jesus Eu amo o Senhor O que Jesus falou? Pedro Vai atrás de mim, Satanás Algo muito interessante Eu quero te falar Às vezes a gente Costuma Abraçar as pessoas Que estão nos motivando A ficar no comodismo Não cumpriu nosso propósito Mas o Senhor Ele chamou Judas de amigo Porque Apesar de Judas estar traindo O Senhor Como um beijo Judas estava mostrando Para Jesus Que ele precisava Cumprir o seu propósito Todos os discípulos Falharam diante de Deus Todos os discípulos Falharam diante do Mestre Mas Jesus Continua acreditando Em cada um deles Jesus ressuscita E aparecem os seus discípulos Jesus manifesta Diante deles Os seus donos A gente precisa Acreditar no Senhor E confiar Que o fim das coisas É melhor do que o início Talvez você tenha Desistido de sonhar E de ter assim Ah Larissa Eu estou cansada Sabe nada Que eu estou dando certo Mas Eu quero te dizer Volte a sonhar Volte a acreditar Que Deus Tem o melhor Para você Que Deus Ele confia em você Mesmo sabendo Que você pode falhar E ainda Que você Possa Estar Com medo E olhando Para a tempestade Assim como Pedro Estava andando com Jesus Estava confiando nele Mas Ele olhou a tempestade E ele começou a afundar Mas o Senhor Ele foi até Pedro E pegou pela mão dele E disse Não tem mais Que o Senhor Que o Senhor Toque em seu coração Que você possa enviar Esse vídeo Para as pessoas Que você sabe Que precisa Voltar a sonhar Voltar a acreditar Naquilo que Deus Tem na sua vida Pode não ser fácil Mas eu tenho certeza De que vai Valer a pena Não se esqueça De se inscrever No canal De deixar o seu like E eu quero te deixar Só um pedacinho Do louvor Que diz assim Volte A sonhar Deus ainda Realiza Sou eu Beijo Fica com Deus Tchau Tchau Tchau